Valeu galera! Tocador de violão Não pode cantar Prossegue quando olhar Cruz onde está mentindo Quer vir a passarei Rolar no ar, no ar Quer vir a passarei Sobre Um tocador de violão Não pode cantar Prossegue quando olhar Cruz onde está mentindo Quer vir a passarei Rolar no ar, no ar Quer vir a passarei Sobre Quer vir a passarei Rolar no ar, no ar Quer vir a passarei Sobre Um tocador de violão Não pode cantar Prossegue quando olhar Cruz onde está mentindo Quer vir a passarei Rolar no ar, no ar Quer vir a passarei Rolar no ar, no ar Quer vir a passarei Sobre Ver a passarei Rolar no ar